Você não sabe o que aconteceu? O quê? Eu perdi o brinco que a Madu me emprestou. Ela já sabe? Claro que não, se ela soubesse já estava morta. Uma hora você vai ter que contar, ou não? Claro que eu vou ter que contar. Eu acho melhor você contar logo e acabar com esse sofrimento. Foi um prazer te conhecer, amiga. Eu só vou contar quando eu ver ela. É melhor. Muita sorte, ela não está aqui hoje. Nem me fale. Hoje você escapa. Ela vai passar o dia inteiro na casa da Letícia. Mas amanhã... Eu posso morar no Japão. Alô? Madu, amiga! Quanto tempo! Olha, espera só um minutinho, que a Babita está louca para conversar com você. Eu? O que eu tinha para falar mesmo, hein? Nem me lembro, mas... Foi você quem perdeu o brinco, e não eu! Oi, amiga! Então... Shhh! O sinal está muito ruim! Shhh! Tchau! Shhh! Shhh! Tchau! 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 Obrigado.